O furacão Milton, que perdeu força, atingiu a Flórida na noite de quarta-feira com uma tempestade de categoria 3, trazendo ventos de até 190 km por hora. Embora a intensidade tenha diminuído para a categoria 1, os danos já são significativos, com telhados arrancados e inundações severas ao longo da costa, onde ondas superaram os 3 metros. Cerca de 3 milhões de pessoas estão sem energia elétrica. O furacão Milton atravessou a Flórida, deixou inundações devastadoras e nesta quinta-feira ainda tem ventos de 130 km por hora. Na quarta-feira, uma série recorde de tornados causou destruição em várias cidades. O governo da Flórida preparou a maior evacuação no estado dos últimos anos e fechou todos os portos. As autoridades ainda avaliam os impactos totais, enquanto os moradores enfrentam os efeitos da tempestade com árvores caídas e ruas bloqueadas em diversas comunidades. Pelo menos 70 mil pessoas estão em abrigos do governo. Na manhã desta quinta-feira, o furacão estava localizado a 10 milhas de Cabo Canaveral. Música Música Música